A gente vai para o Rio de Janeiro. Por lá, a Prefeitura divulgou mudanças no plano de contenção da pandemia. Algumas regras foram consideradas, no mínimo, polêmicas pela comunidade médica. O Paulo Mário Martins atualiza essas informações para nós ao vivo. Boa noite, Paulo Mário. Oi, Renata. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. As principais críticas dizem respeito ao funcionamento das boates. As boates, que já estavam liberadas desde o ano passado, continuam abertas, mesmo com o avanço da pandemia. O que a Prefeitura fez agora? Ela determinou um limite de ocupação, que vai ser de, no máximo, um quarto da capacidade nos bairros onde o risco da doença for alto e de metade da capacidade onde o risco for moderado. A Prefeitura também baixou uma regra, digamos, curiosa. As pessoas até podem ir às boates, mas não podem ficar na pista de dança. Para o infectologista Roberto Medronho, da UFRJ, as medidas são insuficientes para o momento. As pessoas vão à boate, elas vão para dançar, para se confraternizar, mas aí não pode estar na pista de dança. Como você vai fiscalizar isso? Então o Estado tem que promover políticas públicas para a redução dos riscos de adoecimento e morte. Uma delas são medidas restritivas de mobilidade, e isso nós não estamos vendo. Você tem uma forma de funcionar a boate, sem que as pessoas precisam ficar dançando. Então tem a regra estabelecida. Nós vamos fazer, por óbvio, uma fiscalização para amostragem. É impossível estar olhando todas as circunstâncias. Nós vamos identificar os locais que você estiver tendo de respeito às regras e buscar orientar. Se estiver desrespeitando completamente e não quiser ser orientado, vai fechar. O novo decreto reduz ainda o limite de ocupação de supermercados, farmácias, cinemas, teatros e shoppings. Restaurantes também estão nessa lista. Eles e os bares, aliás, vão ter que manter um distanciamento de um metro e meio entre as mesas e os clientes ficam proibidos de consumir em pé. Hoje de manhã, a Prefeitura chegou a liberar a torcida nos estádios de futebol, mas o prefeito voltou atrás, Renato. Paulo Mário, essa de não poder ir à pista de dança, mas poder ficar na boate, realmente é campeã, mesmo para um lugar como o Rio de Janeiro, que apresenta as principais carências de lógica entre o que pode e o que não pode funcionar na pandemia. Agora, os números, enquanto isso, continuam muito ruins, né? Exatamente, Renata. O boletim do Observatório Covid-19, da Fiocruz, confirma que o Rio de Janeiro está entre os estados com a taxa de letalidade mais alta do país para a Covid-19 e aponta que isso revela falhas no sistema de atenção e vigilância em saúde. O boletim mostra também que a ocupação de leitos de UTI por Covid-19 é crítica na cidade do Rio de Janeiro. Renato.